Agora a gente vai voltar, então, a conversar com o Silmar Miller, né? Silmar, tudo bom? Passo a bola para você. Olá, Simone, de volta aqui para o nosso entrevista. De volta. A nossa entrevista ao vivo desta segunda-feira, iniciando essa nova fase do nosso programa. Eu tenho a satisfação de conversar agora com o Valmor Schaeffer, ele que é diretor para o Brasil da Nutrex, uma empresa multinacional com atuação no mercado de commodities. Valmor, muito boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui no nosso programa. Sempre uma satisfação voltar a conversar com você. Eu, primeiro, queria apresentar o Valmor. Valmor é um trader aqui com uma experiência de mais de 30 anos aqui no comércio de soja e outros produtos derivados e continua atuando nessa área. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje, porque, Valmor, preocupação grande dos nossos produtores aqui, cooperativas também, com esses preços da soja que a gente está vendo aqui no nosso mercado interno. Até diria que Chicago nem é grande problema. É um mercado de prêmios, com preços muito negativos, que é aquele deságio ou deságio em relação à Bolsa. E o câmbio que também não tem ajudado muito ultimamente. Agora, Valmor, com a sua experiência, primeiro conte para a gente aqui como é que você está enxergando nesse momento o mercado. Fazia tempo que não acontecia essa conjunção de fatores negativos, atrapalhando bastante a comercialização, uma comercialização muito atrasada aqui no Brasil. Boa noite, Valmor. Conta para a gente a sua impressão sobre esse momento. Boa noite, Silmar. Boa noite para você, para a sua audiência. Efetivamente, a gente está passando um momento bastante interessante. A gente já viveu isso no passado. Felizmente, agora a gente está vivendo isso com um bucho de soja a 15 dólares e não a 8 ou a 5,5, como a gente já viveu lá para trás. E seguramente nunca mais vamos ter que passar por aquilo. Agora, tem aqui um jogo bem interessante, com muitos fatores jogando de formas, eu diria assim, bastante inesperadas, né? É muito difícil ter alguma previsão, alguma leitura antecipada desse mercado. É difícil saber para que lado os preços vão. Mas agora nós tivemos uma junção de fatores que realmente fizeram uma diferença brutal. Se nós compararmos o preço de hoje com 12 meses atrasa, é uma queda impressionante de preços, né? Se compararmos com o começo desse mês também, se compararmos o preço, o prêmio para entrega imediata de um mês atrás com esse mês, pô, caiu um dólar por tonelada. Junto com isso, nós tivemos a queda do dólar, né? O dólar cedeu. Com o dólar cedendo junto, nós tivemos queda de prêmio, queda em Chicago. Embora ela se mantenha aí por 15 dólares, o coisa que eu valho, ela veio cedendo também. E com outro fator bem impressionante, isso não acontecia há muitos anos. O produtor vendeu muito pouco esse ano. Até a semana passada, a gente estimava que 45% da safra estava comercializada. Vamos dizer, os mais arrojados diziam 50%, 55%, mas tem muito ainda por sair. Então, se a gente fizesse, levasse toda a nossa produção remanescente a mercado, o tamanho do prejuízo como nação, como país, que nós temos em relação ao que tínhamos, os valores que tínhamos há três meses atrás, um ano atrás, são valores bem, bem importantes. Teoricamente, aqui, a Argentina, com essa quebra violenta da safra deles, devia estar dando uma sustentação melhor aos preços. Mas, mesmo assim, isso não está acontecendo. A gente tem números lá da safra argentina, só está falando em 23 milhões de toneladas, sem menos da metade de uma safra normal. Mesmo assim, sempre lembrando que a Argentina é o maior exportador mundial de farelo, vai ter pouco farelo para vender e, mesmo assim, o mercado não reage. Ou seja, tem outros fatores por trás disso que mantêm o mercado bastante deprimido. Está vindo para o Brasil, com a comercialização atrasada, por exemplo. Na verdade, o Brasil repôs uma parte da perda da safra argentina. Nós tivemos também a expansão da capacidade industrial, que absorveu um pouco da necessidade de farelo, que teve que migrar para outras origens. e, efetivamente, com essa safra gigante, enorme que nós temos no Brasil, gigante, enorme que nós temos no Brasil, isso criou uma perspectiva de um certo conforto, vamos dizer, deixou a situação mais confortável em termos de abastecimento, e o mercado começou a ceder. Tem uma outra coisa, Silmar, que a gente tem que tomar em conta agora. Não é... Normalmente, quando existe um problema de crise econômica global, o último, vamos dizer, segmento das economias a sofrer efeitos é o de alimentos. Mas existe toda uma expectativa negativa pela frente, e isso acaba, de alguma forma ou outra, reduzindo os consumos de todos os produtos que a gente vê por aí, os industriais, etc., automóveis, outras coisas, e acaba chegando também no nosso setor. Então, nós temos esse quadro adverso na economia mundial, e isso tem também sido, vamos dizer assim, um fator de depressão nos preços, principalmente nos preços que significam onde a demanda está, que são os prêmios. Você comentou no início da nossa conversa sobre os prêmios baixos. Prêmio baixo é reflexo de demanda, todos nós sabemos disso, é demanda que não veio, a demanda que não chega, e os prêmios começam a ceder sempre que a base está em Chicago, que reflete bastante mais o ambiente interno americano do que o ambiente global, e a gente está vendo esses prêmios hoje extremamente baixos, os chocantes, o prêmio da soja para a posição imediata, os prêmios do óleo, chegou em algum momento desse ano que eu vi os prêmios mais baixos desde que eu trabalho com isso, já há 30 e poucos anos, e então é demanda desaquecida realmente para esse momento. Agora, para frente, Valmor, esse assunto está ficando complicado, porque tem muita soja para ser vendida ainda, tem a própria pressão da colheita brasileira que está terminando agora, e eu estou vendo aqui os números divulgados hoje pelo SA e USDA sobre o andamento do plantio da nova safra americana, o plantio da soja está até adiantado, surpreendeu todo mundo, o pessoal esperava aqui um atraso inicial, tem 4% já semeado, está acima do ano passado nessa época, está acima da média, está acima da expectativa de todo mundo aqui, ou seja, pode até complicar mais se o andamento da nova safra andar nesse ritmo aqui, e com tendência a ter aumento de área, inclusive. Veja bem, Silmar, qualquer coisa que se fale nesse momento é um pouco complicada, porque nós temos a partir de maio, principalmente maio, junho, um pedaço de julho, às vezes até passa um pouquinho, tem o mercado de clima americano. E a Bolsa de Chicago é extremamente sensível ao que acontece lá. Então, quando a gente vai dar uma olhada no horizonte dos próximos meses, eu diria, bom, existe um mercado de clima ainda a ser atravessado, a ser cruzado. Ele pode alterar qualquer coisa no rumo, tanto para um pouco mais baixo, eu diria, como também para cima. A produção de milho vai aumentar bem nos Estados Unidos, a produção de soja vai ter um aumento marginal também, se tudo ocorrer bem, o que colocaria mais pressão nos preços. Quando a gente fala de futuro, a gente deveria primeiro dar uma olhada na curva. Como diz um amigo nosso, ninguém sabe para que lado os preços vão. Mas se a gente olhar a curva de Chicago, com o mercado invertido, olhando para frente, nós vamos verificar que o mês seguinte, é o mês ainda que tem, o mês de junho, ainda é o mês onde o preço vale um pouco mais do que o mês presente. E depois a curva, ela segue para baixo. Se nós olhássemos a curva de Chicago, independente dos prêmios, que não é o correto de fazer, mas se olhássemos só a curva de Chicago, entre o mês de maio e o mês de novembro, nós teríamos uma queda de mais R$ 20,00 por saca de soja. Obviamente que existe uma correção parcial disso nos prêmios. Então, o preço, obviamente, não vai, não tem hoje por essa curva, a gente não poderia dizer que ele vai cair R$ 20,00 por saca. Agora, nesse momento, com exceção de um mercado climático adverso nos Estados Unidos, é difícil a gente antever uma situação positiva. E joguemos sobre tudo isso ainda a situação da safra de milho, que, em princípio, a gente tinha uma preocupação com o atraso do plantio e que, finalmente, ela vem bonita. Ela está pintando bem bonita, se não ocorrer problemas agora na reta final. e ela vem também com uma carga de problemas logísticos gerais, vamos dizer assim, bem grande. Também acho que boa parte do mercado de trade vai se voltar bastante para o milho e o mercado vai se voltar bastante para o milho, as tradings, e podem deixar um pouco a soja de lado, o que deveria tirar um certo, vamos dizer assim, um certo valor pela briga pela soja olhando para frente. Então, é uma situação complicada. a gente já viveu isso no passado, o agro é extremamente sólido no Brasil e a gente vai passar por isso de novo. Agora, alguns setores vão sofrer mais que outros, mas, enfim, daqui 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, a gente vai ter cruzado por isso e pode ser que nós cruzemos com uma relativa descapitalização do setor, mas ele vai ainda permanecer um setor muito sólido, né, Silmar? Para finalizar rapidamente aqui, que a gente está com o tempo já quase esgotado, que conselho se daria para um produtor nesse momento que está com comercialização atrasada? Está na hora de começar a vender alguma coisa para não embolar na frente ou vale a pena esperar mais um pouco? Olha, a virtude sempre está no meio, está na média, então eu sugiro que o produtor nunca deixe de vender, ninguém sabe exatamente onde as coisas vão acabar. Eu acho que seria muita inconsequência carregar tudo mais para frente, achando que vai mudar substancialmente nos meses de... lá pelo segundo semestre. E também seria um pouco de inconsequência não considerar que o mercado de clima americano ainda está por vir. Então, eu aconselharia os produtores, como eu tenho aconselhado amigos meus, e eu mesmo tenho uma pequena produção de soja, a qual eu já vendi, eu tenho aconselhado amigos meus, que são produtores, a escalonar e ir vendendo. Carregar tudo para um determinado momento não é fazer, não é ser consequente com o seu negócio. Eu diria que ele deveria, talvez ele pode colocar em cinco bateladas e vender a primeira batelada logo e ir torcendo para que o mercado vire um pouco mais para frente para ganhar mais dinheiro nas vendas seguintes. Muito bem, eu conversei com o Valmor Schäfer, experiente trader aqui do mercado de grãos aqui no Brasil, soja, milho, óleo, ele tem uma experiência de mais de 30 anos nesse mercado, dando aqui a sua experiência e as suas recomendações para os nossos produtores. Esse momento complicado, especialmente para o setor de soja com preços lá embaixo. Valmor, muitíssimo obrigado pela entrevista, a qualquer hora dessa a gente volta a botar esse assunto em dia com mais uma conversa. Muito boa noite para você, uma boa semana, até uma próxima. Obrigado, obrigado Silmar, obrigado a todos, até mais. Até mais. Muito bom, estamos ficando por aqui, eu devolvo para Simone, lá em Brasília, para dar sequência ao nosso programa. Simone, com você a bola. Obrigada Silmar, muito obrigada, até amanhã Silmar falando aí, preços da soja, comercialização, amanhã vamos saber o que o Silmar vai trazer para a gente, mas só amanhã, viu gente? Obrigada, viu Silmar?